Oi, 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 novinha do ABC, novinha do ABC, vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, vai cara Novinha de diatema, novinha de diatema, vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diatema Vai, 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 vai Novinha do ABC, novinha do ABC, vou te comer, vou, 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 vou te comer Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Vai caralho, novinha de diadema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em dia Oi, 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 oi Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Tchau, tchau Tchau